Aí, legal, eu fiquei com aquilo na cabeça. Mas eu sempre via os jogadores que estão jogando chuteira preta, né, pô? Eu falei, mas por que ele não pode jogar de branco? Né? Chuteira branca. Aí, deu um dia, um louco na minha cabeça, eu falei, eu vou pintar o cabelo de noiro, que eu gostava daquele louco do Dennis Rodman do basquete. Louco, louco, tá tudo certo. Eu falei, eu gostava dele do, 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 por causa do time do Michael Jordan, né? Aí, fui lá pintar o cabelo de escolorir, pô, quando eu cheguei no cor, ele esquece cabelo, meu senhor. Aí, eu falei, mas eu quero fazer uma coisa que tem uma manhã de atenção, chuteira branca, pô. Dentro de campo, só dava eu, mano, chuteira branca. Do alto, a raiz era branca. Mas só dava eu. Se tivesse, vamos supor, tivesse aquela chuva com o... Então, vamos pra caralho, você vai parar aí dentro de campo, porque só dava dentro de campo. Mano, e pegou, eu vou te falar uma coisa, eu tava numa época tão iluminada, que pegou a chuteira branca. Hoje, esses caras que tão jogando chuteira branca, laranja... Tem que dar, tem, tem que ir. Tem que dar graças a Deus à minha pessoa. E vou te falar uma brincadeira apática. Eu tive problema com droga, também, cocaína, que não me... Tudo, né? Tudo eu fui... Tudo é branco? Não. Tudo é branco. 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 Você não teve problema, você teve uma experiência, porque você superou. Não, sim, sim, não, mas deixa eu te contar esse caso, que foi engraçado. Vamos lá. Primeiro caso de cocaína no país, foi eu com cocaína. Tudo foi primeiro. Primeiro que se cabelou, o negrão de cabelo louro, foi eu, depois de ver os pagodeiros, ver o Bero, o Krigo, o Rodriguinho, mas... O Belo Guilherme não é tão belo, mas era bacana. Não foi o primeiro que jogou de chuteira branca. Foi o Casamo, o Casagrano jogou uma vez. Mas quem marcou foi eu. Então, toda essa molecada, hoje em dia, eles fazem... Pô, graças ao Dinei, que nós, hoje em dia, jogamos com vermelho, verde, azul. Mas quando eu ia jogar em outros estádios, uma vez eu tava jogando Corinthians em Teres de Limeira e Limeira, aí tem um fiado da puta de um torcedor que falou, Ê, Dinei, cuidado pra não cheirar chuteira, hein, porra. Porra! Eu não sei... Ah, eu queria ter feito essa piada. Eu não sei se eu rio ou se eu xingava o cara, comecei a rir. E teve outra também. Não fizeram nem uma piada com o Maradona, não. Não, não, não. Os caras falaram que eu e o Maradona não poderiam ficar juntos. Porque era uma briga, né? Não, não. Quem pode mais. Ia ver quem pode mais? Assim eu não vou aguentar o porra. Teve outra aí na Roja Maris jogando pelo Guarani, o cara tava correndo lá, assim, na linha, na linha da lateral. O cara falou, Ê, Dinei, cuidado com a linha lateral aí, hein, porra. Passei pro cara, dá rumo, ó. Aí teve um jogo também que jogou Corinthians e Palmeiras, Fábio e Vampeta. A torcida... Porque eles me chamam, a torcida do Palmeiras, ô, 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 o Dinei é cheirador. Aí eu cheguei assim pro lado do Vampeta, Vampeta. Será que só eu que cheirei aqui nessa porra? O Vampeta, pai, se eu te contar... Acho que 90% já fez isso.